Atenção, quem tá comigo agora aqui, quem tá? Casa Loterka, Casa Loterka, alvo de assalto, cadê? Diego, agora cadê ele comigo? Atenção, Magão, o que é que tá acontecendo, Magão? Exclusivo, bota o nome exclusivo, rapaz, é bomba! Cadê Magão, 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 ao vivo, ao vivo! Com o Samuca Duarte, com o Samuca Duarte! Olá, Samuca! Olá, Samuca! A todos que acompanham o Cidade em Ação, já quero pedir desculpa, Samuca, eu tô um pouco roubado. Tem um evento agora no final de semana na igreja, mas não é gripe, tá? Tô bem, só um problema aí na garganta. Mas vamos lá, com a exclusividade, a gente vai mostrar aqui uma situação que aconteceu no Colinas do Sul. Estamos aqui, ó, próximo ao que preço, uma avenida bastante movimentada, existe uma casa lotérica aqui onde foi assaltada agora pela manhã, por volta das sete e meia da manhã. Inclusive, Samuca, temos imagens do momento da ação aí do criminoso, né? Ele fica esperando na frente aqui da casa lotérica. Por volta das sete e meia da manhã foi quando abriu a casa lotérica, quando ele entrou. Inclusive, a reação é impressionante da atendente, né? A gente sempre aconselha não reagir a esses tipos de assalto, né? Olha só, Samuca, ele estava esperando aqui na frente quando ele entrou e cometeu a ação, né? Perguntei aqui, foram mais de 4 mil reais que foram levados. Esse rapaz entrou só, ele estava armado, tinha um carro ali também esperando ele já no final da ação. O interessante, Samuca, deixa eu mostrar aqui, porque quando ele finalizou a ação, ele saiu dando tiros aqui para poder intimidar, né? Deixa eu mostrar o teto aqui. Olha só, um tiro, aí ele veio para o segundo disparo aqui, ó, dois e o terceiro aqui, ó. Assim que ele cometeu o assalto, ele finalizou dando esses três tiros aqui, ó, para poder intimidar e sair tranquilo, né? Tinha um carro aqui na esquina já parado, esperando ele. Deixa eu tentar falar com uma pessoa aqui, né? Não vou falar o nome dela, mas que presenciou o momento aqui da ação. Uma situação complicada. Como é que foi essa ação aqui? É, eu vi os gritos aqui na lotérica, e é uma mulher gritando, aí eu fui ver o que era, ela disse que o rapaz tinha pego a moça como assalto, aí eu fui e voltei correndo. Foi na hora depois que eu vi o rapaz correndo aí, com o revólver na mão, aí ele deu uns tiros bem perto de mim aqui. Foi um momento desesperador, não? Com certeza, a gente fica tudo nervoso, fica com medo, né? De acontecer algo. Aí ele deu os tiros para cima e saiu, tinha um carro esperando ele. Já, um carro esperando ele ali, em frente dos outros motoboys. Aí ele pegou o carro e foi embora. Tá aí, obrigado, viu, meu amigo? Não vou mostrar o rosto dele, mas situação delicada, que fica aqui no Colinas do Sul, próximo ao que presa aqui, essa casa lotérica, que informaram que só tem um ano só, né? Menos de um ano, que ela está aberta, é nova, né? Infelizmente, é essa ação. Mas graças a Deus, ninguém se feriu, né? Só foi danos materiais. Com imagens dele, Vital Vaz, eita, Vital, hoje, tu vai fazer isso agora. Volta aos estúdios, na TV Arapó. Muito bem, tá aí. Olha, viu? Um assalto exclusivo, o assalto da casa loteira. Sai recolhendo tudo, o cara ainda dá três tiros para cima.